Exemplo para outros estados do Brasil, Santa Catarina se destaca pelas paisagens naturais e uma economia voltada ao agronegócio. Do oeste ao sul do estado, as serras e parques eólicos dividem espaço com as principais culturas econômicas da região. É com base na agricultura familiar que os 13 municípios que integram o Vale do Braço do Norte no sul do estado se destacam por ser berço das principais atividades da pecuária catarinense. Considerado o Vale catarinense da produção de gado jersey, Braço do Norte no sul do estado cediu um dos mais importantes eventos do setor, a décima edição da FEAGRO. O evento, considerado o maior do país, é também o segundo da América Latina em exposição de animais. Ela é uma feira realmente voltada ao agronegócio, ao nosso produtor rural. Claro que são várias atrações, mas especificamente ela é uma feira de negócios, é uma feira de trazer conhecimentos para o nosso produtor rural, trazer tecnologias. De ano a ano vai crescendo, a FEAGRO vai crescendo, vai aumentando tanto os expositores quanto o gado, né? O gado jersey aqui está sendo das maiores feiras da América Latina, né? A feira movimentou mais de 18 milhões em negócios e recebeu mais de 60 mil visitantes durante os quatro dias do evento. O grande destaque foi para a exposição de suínos. Quatro granjas de material genético mostraram o potencial do setor que tenta superar os efeitos da crise. A gente vai fazendo seleções diretas, seleção periódica dos animais na granja, com seleção natural, com monta natural, com semi-congelado, com inseminação artificial normal. E a gente vai sempre selecionando os melhores animais, sempre fazendo seleção no sentido das melhores mães, para segurarem as filhas, né? E é assim que você trabalha, é melhor desempenho, GPD, conversão alimentar. E a gente trabalha em cima disso. É um momento importante realmente estarmos presentes, mostrando o agronegócio, a pujança que tem aqui no sul do estado. Em todo o agronegócio realmente, não somente na suinocultura, mas no gado gerse, que é realmente a capital catarinense, como foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E também para o Senado Federal, nós estamos aguardando para que seja colocado capital nacional. E a suinocultura, ela tem grande relevância aqui no nosso sul do estado, quanto a produtores independentes e frigoríficos que fazem o abate ou processamento de carne suína. E estarmos aqui com os suínos para fazermos o leilão faz toda a diferença. Uma nova realidade para a atividade, acreditando realmente que o mercado vai ser promissor e trazendo um ânimo para os produtores. Paralelo à décima edição da FEAGRO, a segunda edição do leilão de suínos marcou um momento importante para a suinocultura. Em 2011 a gente fez o leilão, vendeu 60 animais, todos os animais que subiu na baia, no remate foi vendido, vendeu 60 animais. Em 2012 a gente estava com uma crise muito forte. E a gente optou por fazer um manifesto, a gente botou cruzes. Hoje a gente está com 46 animais, a expectativa é de venda, o suíno está começando a dar uma reagida. E essas cruzes a gente está carregando dela nas costas, mas nós não vamos jogar ela fora meio logo. Quando tem o leilão, o leilão serve assim para dar uma ênfase maior na feira, né? E também para os produtores terem oportunidade. Tem gente que chega aqui com não intenção de adquirir no leilão, mas acaba comprando. É lógico que parte dos animais foram vendidos no leilão e os outros animais que estão aí, eles já estão, todos eles, quase que todos comercializados. Por quê? Porque também é um momento de bastante cautela na suinocultura, né? A gente não pode fazer um trabalho ali que vamos aumentar e que alguma coisa diferente está vindo ali na suinocultura para animar a nós. É um momento de apenas fazer a reposição que você precisa na igreja, né? Mas como é a segunda edição do leilão, lógico, uma feira do tamanho que é essa que estão fazendo aqui, esse evento importante, sempre vai ter que ter o leilão. Questão de qualidade, acreditando que o novo mercado que se abriu para nós aí, a esperança de um futuro melhor, estão acreditando em renovação de plantel, a gente tem que investir. Gado de corte, leiteiro, ovinos e pequenos animais também integraram a exposição. A agropecuária representa 30% do produto interno bruto, PIB de Santa Catarina. O Estado se destaca no cenário nacional como a única área livre de febre afetosa sem vacinação, certificada pela Organização Mundial da Saúde Animal. Com a abertura do mercado catarinense para o Japão, a economia do Estado deve crescer mais de R$ 1 bilhão neste ano. E aí Obrigado.